Meu coração, eu te entrego e a canção que eu canto é na emoção de ter tua presença aqui O meu prazer é estar contigo e ser sempre teu amigo e te ter todos os dias dentro de mim Não quero mais viver longe do teu amor Pra sempre eu quero estar perto de ti, perto de ti Me aceita como eu sou, não me deixa como isto me renova Pois só como um vaso sem valor Me transforma com teu amor E me envolvo em teu calor E me faz de novo Quero ser igual a ti Meu coração, eu te entrego e a canção que eu canto é pra mim É na emoção de ter tua presença aqui O meu prazer é estar contigo e ser sempre teu amigo e te ter todos os dias dentro de mim Não quero mais viver longe do teu amor Pra sempre eu quero estar perto de ti, perto de ti Me aceita como eu sou Me aceita como eu sou, não me deixa como estou, me renova Pois sou como um vaso sem valor Pois sou como um vaso sem valor Me transforma cu Teu amor Me transforma Me transforma, cu Teu amor Me transforma, cu Teu amor Me envolve em Teu calor Oh, oh, oh Me aceita, como eu sou, não me deixa Como estou me renova, pois sou como um vaso sem valor Me transforma com teu amor Me envolve em teu calor E me faz de novo Quero ser igual a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.